A gente está aqui com os dois investigadores envolvidos no caso, Rogério e Willian. Pessoal, vocês podem relatar o que aconteceu para esse homem acabar preso hoje? É que na data de ontem, esse autor desceriu contra seu companheiro uma paulada na cabeça e evadiu-se do local. Os vizinhos e familiares a conduziu a vítima para o hospital local, onde ela foi atendida no pronto-socorro, passada pelo procedimento médico da toma do ponto, tem que fazer uma sutura na cabeça. Aí o pessoal do hospital, a recepção, acionou a Polícia Militar, o SEM90, que confeccionou o rédice da lesão corporal, da agressão, e diligenciado no intuito de prender o autor. Só que os colegas da Polícia Militar não obtiveram êxito. Hoje, chegando a parte da manhã, o investigador Iri, deparando de socorrência, a gente saiu em diligência, tinha um conhecimento que ele tinha parênteses lá na localidade de Campo Alegre, um local denominado Vila do Sapo. Aí que dirigiam-se até o local, uma vez se localizando ele, no trajeto, encontram com ele, e foi dado o pódio de prisão a ele, conduzido ele para a delegacia, representador do delegado de plantão. Perfeito, vocês ouviram o suspeito hoje na parte da tarde, ali no finalzinho da manhã, começo da tarde. O que motivou o cometimento desse crime? Segundo os relatos dele, foi questão de ciúmes, eles tinham ingerido bebida alcoólica, em determinado momento lá ele apoderou-se com um pedaço de pau, um cabo de machado, aproveitou que a companheira dele tinha domicílio, e deu uma paulada na cabeça dela, adentro de socos, chutes, e ele tampou uma garrafa de gelo na cabeça dela também. Esse casal possui filhos, eles moravam na mesma casa realmente? Não, junto, segundo o relatos mesmo, há mais de quatro anos, eles não possuem filhos juntos, ela possui três ou quatro filhos, e já não é a primeira vez que ela é vítima de violência doméstica praticada por esse autor. Essas crianças estavam na casa durante o... Não, as crianças não são maiores de idade, de outro relacionamento, na hora do atentado não tinha ninguém. E ele foi enquadrado aí no crime? O delegado pode qualificar a natureza do fato que é um homicídio tentado pela gravidade da lesão, e o material utilizado por ele, um pedaço de pau, bem grande mesmo. A vítima teve sorte de não ter acontecido uma maior com ela, porque a intenção do nosso que percebemos é dele matar mesmo. E parece que ele tem um histórico de crimes aí, se você consegue... Tem passagem por furto, tem passagem por roubo, uso de droga, esse tipo de delito. Perfeito, só para finalizar, é possível falar no estado de saúde da vítima, vocês tiveram contato com ela? É, a vítima passou a noite no hospital, foi liberada na parte da manhã, fez os exames lá de parte do hospital, ela está bem, recebeu o auto, está em casa, uma tia dela levou ela para casa, não quer que ela volte a essa residência onde temos morado, tinha receio dele voltar, mas ele está preso, mas ela está bem de saúde. Tchau, tchau.